Olá, amigos. Mais uma de nossas conversas sobre a política nacional. Ultimamente eu não tenho conseguido fazer os vídeos como eu gostaria. Isso também já aconteceu em outras vezes. Vocês já me ouviram falar isso? Mas é real. Essa é a minha rotina. Eu trabalho sozinho praticamente. Tem uma demanda enorme, então fica difícil de conseguir. Mas vamos falar hoje sobre Joaquim Barbosa, o cavalo de Troia da esquerda. Ele está reaparecendo. Deu uma entrevista ao Valor, jornal Valor Econômico, e ele se portou até razoavelmente bem. E ali demonstra qual a estratégia que o Joaquim vai utilizar e a quem ele vai servir. E isso é muito importante que você compreenda. Hoje pela manhã eu já coloquei no meu Facebook que o Joaquim acertou no discurso econômico. E eu explico. Quando ele fala que o Brasil precisa lá de um choque de capitalismo, precisa acabar com o capitalismo de compadril, ele está correto. Capitalismo de compadril é essa coisa em que você tem uma relação promíscua com o Estado, onde o Estado fornece ou isenções fiscais, ou financiamento e tal, tal, tal. Essa coisa que vocês conhecem bem, que o PT fez muito. Capitalismo de compadril, para sintetizar, é o capitalismo da era petista. E que antes do PT também já acontecia. É bom a gente ser justo com a história. O PT só acentuou e produziu um rombo no BNDES que vai explodir aí a qualquer momento. Passa de um trilhão. Já fiz vídeo sobre isso. Você pode encontrar neste canal, no meu canal do YouTube. Voltando ao Joaquim, ele faz essa análise e é correto. Ele dá um bom sinal. Como ele pouco se posicionou sobre assuntos econômicos ultimamente, quando ele dá um acerto desse mínimo, ele sinaliza isso, a mensagem fica muito positiva. Dizer é uma coisa, mensagem é outra coisa. O sinal é como tudo isso é captado, como é percebido. E a percepção fica boa. No meu entender, estou fazendo análise aqui, conforme as minhas limitações ou talentos. Você que escolhe. E por outro lado, ele sinaliza para o petismo. Por quê? Bom, primeiro que Joaquim é de alma petista. Em jornais, vocês podem encontrar também no Google, ou no meu canal no YouTube, num vídeo em que eu falo que o Joaquim Barbosa explica porque que ele é o cavalo de Troia da esquerda, ele confessa que mesmo no auge do mensalão, ele ali com informações, foi o relator do caso, já tinha recebido um monte de informações, ele votou no PT. Foi indicado pelo PT. As posições dele nos julgamentos em questão de valores sempre se alinharam à esquerda. Então, a cabeça dele é aquilo. Então, ele sinalizou nessa entrevista ao Valor que quer herdar o espólio do Lula. Aí você vai perguntar, mas Paulo, quem não quer herdar o espólio do Lula? Ele tem um monte de votos, mas eu não estou falando simplesmente de votos. Estou falando de simbolismo, de representação de um campo. Ele deve ser candidato pela rede da Marina Silva, a menina do Acre, que desaparece e aparece de vez em quando. Li isso de alguém na minha página e está correto, por isso estou repetindo. E então, ele inclusive diz que o Lula ficou rico com palestras. Então, você vê que já não há aquele tom condenatório da liderança corrupta que é o Luiz Nath. Ou seja, Joaquim está sendo político. Já deixou de ser juiz. Está sendo extremamente político. Salvo se algum imprevisto acontecer, deve sim ser candidato a presidente pela rede. E isso significa o quê? Uma saída à esquerda e uma saída para a esquerda que vê o seu Luiz Inácio ser inviabilizado. Seja pela questão jurídica, no tribunal, ou até eleitoral. Que por mais que eu entenda que ele tem uma força eleitoral ainda muito grande, pesquisas também apontam isso. capacidade de organização, que o PT está presente em todos os municípios, os sindicatos, as estruturas estudantis, toda essa sociedade organizada esquerdista. Isso é muito forte numa campanha, sobretudo numa campanha sem a dinheirama das campanhas anteriores. Apesar do PT ter um caixa 2 muito forte, como o próprio Gilmar Mendes já afirmou, que teria quase 30 bilhões aí, o PT está um pouco ressabiado por causa do fracasso da caravana do Lula ao Nordeste, que é o seu reduto, a tua fazenda eleitoral, onde ele tem lá os currais com os seus eleitores. Com todo o respeito, aquelas pessoas, como já diria outro, eles não sabem o que fazem. Quase isso. Uma boa parte sabe. Enfim, essa repercussão, a mobilização foi pequena lá no Nordeste e isso deixou o PT com dúvidas sobre a viabilidade da candidatura do Lula. Como eu já disse aqui há um minuto, também tem a questão jurídica. Enfim, então eles podem lançar o Fernando Haddad, o homem que falava sobre o sucesso da economia soviética um ano antes da economia desmoronar e o regime ser substituído por outro. Isso vale um vídeo próprio só para isso também. A Fernanda Haddad pode ser o candidato do PT. E o Joaquim Barbosa resta aí como a saída viável para vencer a eleição. Porque pelo público não militante, o público do dia a dia, o Joaquim é visto como um cara honesto, correto, olhando lá os petistas no mensalão, tal, tal, tal. E aí ele pode enganar. E por isso que temos que ter ciência de quem que é esse homem que, segundo o Frei Beto, assessor do Lula, que o indicou para o Lula o indicar para o STF, ele foi indicado por causa de cotas. Porque era negro. Segundo o Frei Beto, hein? Eu acho que o Joaquim tem competência jurídica para ser ministro. Frei Beto disse que não. Está lá no Zero Hora, na entrevista dele, que eu já expus também num vídeo que está no canal. No mesmo post que eu fiz hoje de manhã, que gerou uma certa confusão, eu falei que o Bolsonaro, fazendo essa análise do discurso econômico dos candidatos, coloquei que o Bolsonaro não deixa claro a sua posição econômica. Aí muita gente que gosta muito do Bolsonaro, eu também gosto, meu amigo, também vem e diz, não, ele fala do Estado mínimo e tal, tal, tal. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é a mensagem que é captada, gente. É isso que eu estava me referindo lá. Se você perguntar para o médio, para o eleitor médio, para só o leitor de jornal, não o militante, e tal, ele vai, como o Bolsonaro, ele fala muito em coisas nacionais e tal, ele passa uma mensagem, às vezes gera críticas, ele critica a história de China, não sei o que, mas sem esclarecer certinho o porquê. Então a mensagem que passa é de uma visão um tanto estatista do processo econômico, daquele nacional desenvolvimentismo que foi tão presente no período dos militares. Então ele, por ser um militar, as pessoas enxergam aquilo e geram uma certa confusão com a mesma coisa. Ele precisa deixar isso mais claro, precisa acertar isso. E eu falo aqui como um amigo do Jair, da família, dos meninos dele, enfim, alguém que quer ajudar. Não é uma crítica necessariamente, mas eu entendo que precisa ser diferente. Ah, ele pode estar fazendo isso para ganhar votos, eu não sei, pode ser, pode ser que dá certo, dê certo e tal. Mas eu espero que ele pense, que ele queira implantar algo realmente liberalizante, porque nós somos uma das economias mais fechadas do mundo, gente. Há ranques aí da Organização Mundial do Comércio e de outras organizações internacionais que apontam isso. O Brasil tem um nível de fechamento um pouquinho mais brando do que Coreia do Norte e países horrorosos. A gente não se dá conta disso por ausência de referência. Pouca gente que viaja ou faz negócio com o exterior. Por isso ficamos sem referência. Então, eu espero realmente que o candidato Jair, que o presidente Jair implante medidas liberalizantes e que a mensagem um tanto confusa seja ou uma estratégia do candidato ou apenas uma confusão passível de sintonia fina para deixar tudo redondinho, porque é preciso vender para o eleitorado de centro, para as pessoas influentes no sistema financeiro. Isso conta. Não adianta dizer que não, porque isso conta sim. E segurança. Precisa passar segurança. Eu sei o que fazer. É assim. Nós vamos intervir menos, deixar a coisa muito mais para as forças de mercado do que para a vontade e conveniência estatal. Isso é que eu gostaria de ouvir de um candidato. Eu gostaria de falar se eu fosse candidato um dia, ou se for um dia, o que eu direi, o que eu penso, o que eu acredito. Eu acho que tem que ser assim. E quanto ao João Dória, que também fiz um comentário, o João Dória começa a se perder. Ele já tinha uma certa confusão também em muitos aspectos, sobretudo de valores, flertando com a esquerda ali. E que certa vez eu disse até que ele era um ignorante nesse assunto. As pessoas falam, o João Dória é ignorante, você não sabe o que você está falando. Não, o João Dória é um homem culto. Mas, em termos de tendências políticas, doutrinas, ideologias, isso nunca foi objeto para ele. João Dória estava conhecendo o mundo, a vida e ganhando dinheiro. Ele não estava interessado nessas estruturas de ideias, concepções de Estado e tudo mais. Então, é normal que ele cometa algumas falhas, até porque o ambiente em que ele frequenta, daquela elite, é o pessoal viajado e tal, vamos ser bonzinhos, aquela esquerda europeia, esquerda americana, e ele deve ter influências disso. Por isso que eu nunca afirmei assim, esse cara é o esquerdista. Eu acho que ele não tem noção certa disso ainda. Mas, de qualquer maneira, está perdendo a mão, como eu já acabei de dizer, porque passou a ouvir, ou quer agradar, ou é um jogo partidário da cúpula do PSDB, que outro dia o Tasso Gereissat, o novo presidente, respondeu que o PSDB não deve ficar atacando o PT, o Lula e não sei o quê, e o Dória, nesta semana, passou a dar sinais disso. Se fizer isso, tem tudo para diminuir, porque você tem que deixar os campos claros. Imaginar que você vai agradar o eleitorado petista e um dia eles vão confiar em você, é uma tolice. O próprio PSDB sabe disso, que viveu aí tomando surras eleitorais do PT e não aprendeu. Ou aprendeu e gostou, ou é isso que quer. Não sei. As teorias todas, o pessoal fala, estratégia das tesouras, eu conheço, tudo bem isso, gente. Não precisa vir aqui nos comentários tentar me explicar isso. Eu estou acompanhando o Olavo há 20 anos, e a partir daí li muitas outras coisas e tal. Mas é que na política real, no dia a dia, que você conhece as pessoas ali, você nota que tem muita ignorância envolvida, essas pessoas também estão confusas no meio do processo, então nem sempre é um grande jogo de armação. Há os que armam, sim, e há os que estão no meio, sem entender o processo, que são vítimas. E há também coincidências. Existem as três coisas, que a gente pode conversar isso numa outra oportunidade. Mas nessa não. Foi só para esclarecer essa história, a minha visão sobre esses três candidatos rapidamente. Eu não ia conseguir fazer um vídeo mais elaborado durante o dia ou a noite, então aproveitei esse espacinho que eu tenho no dia para fazer com vocês. Então que fique muito claro, Joaquim Barbosa é o cavalo de Troia da esquerda. Joaquim Barbosa é um petista fantasiado, escondido sob uma roupa do Batman. Não caiam nessa. Mas para desmascará-lo é preciso informação, informação, informação. Com propriedade. Não apenas um ataque baixo, porque o eleitorado de centro, que é o alvo de todo mundo, ninguém está querendo reverter militância, o alvo é o centro. O eleitorado de centro tem no Joaquim uma figura séria e não petista. E isso torna muito, muito, muito perigoso. Valeu, um abraço e até a próxima.